Olá meus queridos meus irmãos lindos graça e paz queridos Deus abençoe a vida de todos vocês hoje é um dia muito especial hoje é aniversário do meu amorzinho hoje é aniversário do Flávio né eu sei que ele é benção na vida de tanta gente e ele também é benção de Deus na minha vida gente ele é benção de Deus na minha vida e eu tô eu gostaria né de estar aqui desejando um feliz aniversário para o meu marido hoje é aniversário do homem mais lindo desta terra o meu amor o meu meu chamei de batatinha o meu batatinha hoje é aniversário do Flávio gente então assim eu quero que você como presente para a vida dele né faça orações ore pela vida do Flávio para que Deus continue dando a ele muita saúde para que Deus continue dando a ele muita força para que Deus continue dando a ele muita 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 né em nome de Jesus muita unção de Deus para que nós possamos trabalhar para Jesus cada vez mais e a nossa alegria e eu estou muito feliz muito feliz é assim eu 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 sou muito suspeita para falar do Flávio né eu sou muito suspeita porque ele é meu marido e eu amo meu esposo gente olha quantas vezes nós choramos juntinho sorrimos né na obra de Deus nós somos um casal que deu certo assim porque Deus escolheu a minha vida e a vida do Flávio e juntou uniu as nossas vidas eu costumo dizer que Deus não une pessoas Deus une propósito e Deus uniu a minha vida com o meu amor eu quero dizer para você meu marido meu amor que eu te amo muito que eu te amo muito 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 que Deus abençoe a sua vida meu amor que o Senhor Jesus derrame sobre você muita saúde muita paz muita alegria muita né energia e de Deus vigor glória a Jesus e eu me lembro eu vou contar uma história para vocês eu me lembro até hoje quando eu conheci o Flávio eu trabalhava de cuidadora né que eu sou cuidadora de formação eu trabalhava no lar né que acolhe crianças né que vão para a adoção e eu estava ali trabalhando com as minhas outras colegas de trabalho e recebi uma ligação de uma amiga minha né é a uma missionária amiga minha ela disse assim minha irmã é nós estamos juntando umas cestas básicas para poder ajudar algumas pessoas vocês você pode doar alguma cesta eu juntei com as minhas colegas de trabalho e então eu fiz ali né juntamos três cesta para poder abençoar essa família e ela disse sim para mim ó nós vamos buscar essa cesta aí no seu emprego no seu trabalho e eu vou levar um missionário para estar orando por você e pelas crianças olha gente gente você que tá solteira minha irmã dica do dia da benção do aniversário do marido aqui que eu vou te passar você que está solteira faça o bem porque numa dessas no mundo dessas obras que você vai estar fazendo bem Deus vai te abençoar amém é tão bom fazer o bem gente é tão bom a gente ser bem essa vida das pessoas então ele foi e o celular dele tava descarregando só faltava 2% para descarregar e não achava e aquela coisa aquela coisa até que ele achou a casa né onde eu trabalhava e ele chegou lá começou né conversando comigo e ele muito espontâneo contando um testemunho dele super engraçado né e coisa boa quando o homem te faz rir chorar não né gente coisa boa e ele me fez rir eu estava atravessando o momento da minha vida muito difícil e foi muito bom conhecê-lo e no final daquela conversa eu tava no grupo de WhatsApp dessa minha amiga e ele pegou meu nome ele falou comigo no privado olha só falou assim é olha nós conversamos enfim foi muito bom conhecer você e eu queria te fazer uma pergunta queria saber se você namoraria com rapaz que saiu da homossexualidade um rapaz que teve um passado muito difícil mas olha você seu marido você seu namorado você seu companheiro e pode ter certeza que eu nunca vou te trair nunca vou te enganar você seu homem tal tal né falei olha que benção né e falou assim você tem coragem de namorar com um rapaz que veio da homossexualidade eu falei claro que eu tenho preconceito zero jamais né o seu passado não é ficou para testemunho então eu vou no seu trabalho quarta-feira e serão segunda e ele foi no meu trabalho na quarta-feira chegando lá gente ele é meus colegas falou olha eu vou ali não sei o que eu falei gente fica aqui saiu propositalmente para poder me deixar sozinha com o Flávio e ali a gente foi conversando ele muito espontâneo do jeito que ele é gente do jeito que ele aparece aí na sua na sua rede social ele é assim ele é exatamente assim espontâneo verdadeiro sabe então ele falou para mim e aí o que você acha vamos namorar então eu falei para ele assim é vamos morar né vamos morar gente vamos morar vamos ver que que jesus está preparando e falou então vamos segurou nas minhas mãos gente e quando ele segurou nas minhas mãos eu fechei o olho para orar né fechei o olho para orar e ele fechou ficou aberto só um no finalzinho da oração ele me deu um beijo não foi que beijão mas me deu um beijo assim né e eu levei um susto né eu falei pronto já somos namorados eu falei como assim como assim já somos namorados já coloca relacionamento sério no face já vamos trocar essa foto mas gente dele doidinho doidinho eu falei meu deus do seu menino doidinho e foi assim que a gente começou a namorar e eu falei assim sabe uma coisa eu vou me dar a oportunidade sim porque não vou namorar vou sim e a gente namorou noivou e casou resumindo para vocês entenderem em dois meses quem já fez que já casou tão rápido assim coloca nos comentários para conhecer sua história também nós não vamos namoramos noivamos e casamos em dois meses ele comprou a metade de uma torta na panificadora levou na casa da minha amiga da Bia né que a gente tá passando na casela que é uma linda que eu amo levou um pedacinho de torta comprou aliança gente comprou aliança por 10 reais na feira ali da ceilândia na feira da ceilândia comprou aliança por 10 reais colocou no meu dedo agora que a gente teve uma aliança melhor tá gente que até esses dias era a mesma aliança de moeda de 10 reais viu e eu amo tá guardadinha lá em casa aí a gente ganhou essa aqui melhorzinha eu tô usando agora colocou aliança colocou aliança no meu dedo de 10 reais a gente comeu aquele pedacinho de torta eu e ele e a Bia pronto já tava noivo casamos estamos aí para seis anos né seis anos de casada passamos luta passamos dificuldades passando porque a palavra que eu quero deixar também aproveitando aqui a minha fala a palavra que eu quero deixar para casais que estão passando lutas e dificuldades não é separação é superação você não pode separar do seu marido você não pode separar da sua esposa a não ser que seja algo muito sério né onde agressões traições enfim e se você conseguir perdoar e ele ele se for mudar de vida que perdoe e que continue casada e continue casado tá bom então assim é superação nesses seis anos nesses seis anos gente foi muita foi muito ó no início do casamento só para vocês terem uma ideia foi jason versus frede grugue pra foi briga porque o flávio muito né muito ativo sempre no 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 380 o tempo todo eu mais tranqüilo na que para me tirar da graça meu querido tem que fazer muita coisa minha gente eu sou assim eu nasci assim eu nasci assim sabe eu nasci assim a minha configuração e ele nasceu todo né bom é para ontem e já demorou é assim que ele é e eu amo calma amor a gente tá e deus e deus a gente juntou essa pessoa tão né corrida com essa pessoa mais calma para equilibrar né eu sou eu sou o equilíbrio do flávio freio de mão dele eu sempre tô ali amor olha calma ó não fala isso ó não faz assim e né às vezes ele não fica assim mas foi maravilhoso a nossa o nosso casamento é maravilhoso com todas as dificuldades que enfrentamos a gente é um casal normal ele gosta ele gosta por exemplo ele gosta de uma uma coisa eu gosto de outra ele gosta eu gosto de ló ele não gosta assim a gente é diferente mas nós somos é iguais na presença de deus a nossa vida se encaixa porque nós amamos as mesmas coisas amamos almas pessoas vidas nós amamos as pessoas então isso é maravilhoso isso fez com que o nosso casamento supere todas as dificuldades que temos o casal só dá certo gente se tiver jesus se o espírito santo estiver junto dentro do casamento o cordão de três dobras se está lembrar dessa palavra o cordão de três dobras não arrebenta facilmente pai o filho espírito santo a junção unindo o casal então as as diferenças que nós temos a gente consegue superar porque o espírito santo nos dá sabedoria para poder superar não é não é separação é superação os defeitos do meu marido são defeitos como eu tenho eu não sou perfeito ele também não é mas as qualidades que tem que ele tem os defeitos ficam tão pequenos ficam tão irrelevantes com as qualidades que ele tem qualidades lindas que ele tem ele é um homem de deus ele tem um coração gigante eu sou calma tranquila do jeito está falando mas eu falo sempre que o coração do meu marido ainda é melhor que o meu porque é verdade gente é verdade é verdade o flávio é uma pessoa uma extremamente bondosa caridosa amorosa ele já tirou já chegou em casa descalço porque tirou o sapato dele para dar para outra pessoa ele é uma pessoa que eu admiro eu admiro tanto você meu marido eu te amo tanto meu esposo tanto 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 e o meu pedido para você para deus hoje pela sua vida que deus te dê muita saúde me deixa juntinho de você por mais olha 80 anos tá 80 anos não se fala mais isso ok eu te amo você é um homem lindo maravilhoso cheio de virtudes e qualidades que eu admiro demais tá então hoje é o seu aniversário eu tô aqui dizendo isso expressando meu amor né o meu carinho por você eu te amo muito 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 e aproveitando deixando esse aqui esse vídeo quero dizer para vocês queridas irmãs a palavra não é separação é superação abençoe seu marido olhe por ele e caminho com ele seja uma mulher sábia seja uma mulher cristã por muitas vezes eu só fiz uma coisa ajoelhei na minha cama e chorei e deus entrou na minha causa e jesus fez o que tinha que fazer convenceu aquilo que tinha que ser convencido a mulher sábio trabalhou a mulher sábia não há nada mais irresistível do que uma mulher segura de si e uma mulher sábia a mulher sábia edifica a sua casa e a tola com suas próprias mãos atitudes destrói então eu quero dizer que eu quero ser essa mulher sábia no seu na sua vida eu quero continuar sendo essa esposa virtuosa para você porque você merece todo o meu amor todo o meu carinho tudo 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 de bom na sua vida eu te amo amém não há nada que você me faz pra que eu te ame mais não há nada que você me fale pra que eu te esqueça você é a maior prova do carinho e do cuidado desse deus que te fez pra ser só meu antes de sonhar com teu sorriso eu acordei e vi o teu nome estava bem guardado e protegido em deus pra mim você é a maior prova do carinho e do cuidado gerações futuras vão saber sobre mim e você as muitas águas não podem apagar o nosso amor nem os rios afogá-lo onde você estiver é só chamar que eu também vou meu amor meu eterno namorado te amo